Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E depois que Frieza treinou por 10 anos e derrota Goku e Vegeta com apenas um soco, surgiram várias perguntas e uma delas é... Será que o Gohan em sua forma bestial seria o único Saiyajin capaz de derrotar a Lagartixa? Talvez você já tenha feito essa pergunta, estou certo? Pois bem, fica tranquilo que no vídeo de hoje você saberá. Mas antes, como sempre né galera, like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva! Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Como tu sabe, o Frieza Black apareceu no final da saga Granola, o que pegou todo mundo de surpresa, principalmente depois que ele apresentou o seu novo estágio de poder. O Frieza Black galera, diferente de que muitos dizem, não é uma transformação que só mudou a cor do vilão, não não. Ela mudou a posição dele no ranking dos mais fortes da franquia. Mas a pergunta que fica é, que tipo de treinamento Frieza se submeteu para conseguir todo esse poder? Bom, nesse vídeo, eu não vou focar em como ele obteve esse poder, porque pra isso eu vou fazer um vídeo em especial. Mas hoje, tu vai saber o que motivou Frieza a chegar onde chegou. Já o Gohan conseguiu a forma bestial no filme Super Hero, e apesar de lembrar o Super Saiyajin nível 2, essa transformação parece ser específica do Gohan, onde nenhum outro Saiyajin pode alcançar. Assim como o Broly também tem sua transformação em particular. O que me faz pensar, galera, que Gohan veio de uma linhagem variante da de Broly. Ambas as transformações focam no poder massivo, mas Broly perde a sanidade mental. Coisa que não acontece com o Gohan. Bom, esse é outro tema que merece uma atenção especial. E eu não queria me aprofundar aqui, beleza? Porque a questão desse vídeo é o seguinte. Gohan Beast vs Frieza Black. Quem ganha essa briga? Como esses dois personagens nunca lutaram, devemos então nos atentar às informações que já temos. Então, vamos lá! Quando Frieza apresentou sua forma dourada no Renascimento, ele por um instante, galera, superou os poderes do Goku na forma Blue. Só perdeu a luta porque o seu corpo não estava acostumado com tanto poder em pouco tempo. E com isso, a sua resistência foi baixando. Como o Goku é mais experiente em treinamentos que Frieza, foi fácil o Saiyajin perceber que o vilão estava perdendo força. Mas, depois que Frieza voltou para o torneio do poder, galera, descobrimos que ele mesmo pendurado naquele casulo, conseguiu fazer treinamentos mentais. E assim, aumentou seus poderes. Vai vendo! Portanto, esse Frieza que lutou no torneio do poder, estava bem mais poderoso que antes. Porém, mesmo assim, ele ainda não superava Goku e Vegeta. Só que, além do Goku e do Vegeta, o Frieza dourado também não superava um outro Saiyajin chamado Gohan. Exatamente, galera! Apesar do anime ter dado mérito ao Goku por ter derrotado a Kefla, no mangá, foi o Gohan quem cuidou dela. Exatamente, galera! Na verdade, Gohan estava equivalente em poder com a fusão da Kale e da Caulifla. Lembrando que, quando as garotas do Universo 6 se fundiram, elas tinham o poder da forma Berserker da Kale e a inteligência da Caulifla. E Gohan, sem nenhuma fusão, conseguiu se equiparar ao poder das duas. Pois é, galera! O que eu quero que você entenda é que Gohan, até o torneio do poder, na verdade, eu vou até um pouco mais além, até a Saga Moro, que foi a última vez aí tirando o filme que ele lutou mais seriamente na franquia, até ali, galera, ele era superior ao Frieza dourado. Só que as coisas mudam quando vem o filme, e nos revela a forma bestial do Gohan, e o mangá vem e revela a forma black do Frieza. Como vocês viram, o Frieza dourado não dava conta do Gohan Místico. E agora? A forma black dá conta do Gohan bestial? E a resposta é... Sim, galera! Dá conta e muito! O Frieza black é muito mais poderoso que o Gohan bestial, e veja o porquê. Frieza já tinha cometido um erro gigantesco quando conseguiu a forma dourada, e se ele estava disposto a treinar novamente, claro que o vilão não iria errar da mesma forma que antes. Quando o Frieza esteve no torneio do poder, ele presenciou uma diversidade de guerreiros poderosos, e mais do que isso, ele descobriu novos Saiyajins como Kale, por exemplo, que lhe deu uma baita de uma surra. Depois, já no filme do Broly, ele apanha por uma hora do Saiyajin, que tinha a mesma forma fora de controle que a Kale. E o que Frieza tira de lição com tudo isso? É que esse treinamento de 10 anos, galera, precisaria não só superar Goku e Vegeta, mas todo e qualquer Saiyajin que ele já lutou antes, ou que ele conhece o seu poder. E nessa lista, entram Gohan, Kale, Broly, e quem sabe Jiren. Sim, galera! Frieza no torneio, teve tempo suficiente para observar Jiren como nenhum outro lutador. Veja, por exemplo, essa fala do Frieza quando ele revela ao Goku e ao Vegeta que treinou por 10 anos. Abre aspas. Eu não podia ficar perdendo para os Saiyajins o resto da minha vida. Eu precisava ficar mais forte. Fecha aspas. Percebeu o detalhe, galera? Quando o Frieza fala Saiyajins, ele não se refere só ao Goku e ao Vegeta, mas todos os outros Saiyajins que ele já encontrou ou que ele já enfrentou. Frieza deixou claro no torneio do poder que seu rancor não é só pelos Saiyajins Goku e Vegeta, mas pela raça inteira. E mesmo que seja de outros universos, Frieza tem implicância, como aconteceu com a Caulifla. Então, galera, não faz muito sentido para mim Frieza ter treinado por 10 anos apenas para superar Goku e Vegeta, se eles não eram os Saiyajins mais poderosos. Broly tinha se mostrado muito melhor e Frieza sabia muito bem disso. Agora, se Frieza superou até mesmo o Broly, não é muito difícil dizer que ele também supera o Gohan, apesar de ainda não ter conhecido a sua forma bestial. E talvez você possa até dizer, mas Augusto, Akira deu uma entrevista e disse que Gohan é o Saiyajin mais poderoso, inclusive, disse também que Piccolo Laranja estava no mesmo nível de Goku e Vegeta. Na verdade, galera, essa fala do Akira precisa de mais atenção, porque ele não afirma que Gohan é o mais forte, ele apenas supõe. Veja só a resposta dele. Abre aspas. Na verdade, Gohan é mais forte que qualquer um, ou é o que dizem, mas ultimamente ele não tem tido a chance de brilhar. Fecha aspas. Quando Akira diz que Gohan é mais forte que qualquer um, galera, ele se refere a qualquer um dos Saiyajins ou qualquer um da franquia. Percebe que essa resposta dele não deve ser levada tão a sério? Ainda mais quando ele diz é o que dizem. Quem diz se ele é o criador? Pois é. Pra piorar mais ainda, ele mesmo se contradiz quando afirma que se Cell Max tivesse sido concluído, nem mesmo o Broly seria capaz de derrotá-lo. Mas peraí, se Gohan é o Saiyajin mais forte, por que Broly está nessa comparação? Porque de acordo com essa afirmação do Akira, Gohan fica atrás de Broly, não é verdade? E não ao contrário. O que mostra mais uma vez que Frieza Black, galera, é mais forte que Gohan. Só que não para por aqui. Veja só. Quando Goku luta com Moro, o Saiyajin diz que o vilão era o cara mais durão que ele tinha enfrentado. Lembrando que Goku disse isso após já ter lutado com Broly. Então, se Moro era mais durão que Broly e Goku derrotou Moro e depois Frieza derrota Goku e Vegeta juntos, tudo agora fica muito mais fácil de ser respondido. Porque o Frieza Black, galera, não só supera o Gohan atual, mas também o Broly atual. É claro que isso pode mudar com o tempo. Broly, apesar de ter um imenso poder ainda desconhecido, ele não sabe usá-lo corretamente, galera. Por isso, precisa treinar para poder ser um oponente à altura do Frieza Black. Receba o vídeo e essa foi a minha explicação e opinião. E você, o que acha? Faz sentido? Não faz sentido? Comente aqui embaixo, beleza? E como sempre, se gostaram, like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!